Olha aí, Barra da Tijuca Rodando com a Olha aí o trânsito como é aqui São três pistas Lotadas Aqui e outras Ali, tudo no mesmo sentido E mais pra lá Mais o mesmo ponto No sentido quadro Vamos vendo, vamos conhecendo aqui a Barra Essa viagem que estamos fazendo aqui Pela região do Rio de Janeiro Uma viagem do detalhe Tudo está sendo mostrado com muita calma Muito detalhadamente Para vocês Terem uma noção bem Tranquila de tudo Aqui no Rio de Janeiro Vamos fazer isso também Nossa querida Minas Gerais Uma próxima que nós estamos Uma próxima, muito próxima Muito próxima Já estamos preparando para ir para lá Aí mineiros Aí o pessoal de Minas A minerada Estamos já fazendo o roteiro Nós não esquecemos De tudo que vivemos Todos os amores conquistados Nós não esquecemos de Minas E o roteiro está sendo preparado Para além daquelas cidades Que tivemos Alguma já Dessa última viagem Que deixamos alguma coisa pendente Vamos em outras Barra da Tijuca Rio de Janeiro Rodando com você Rodando com você Chegando a... Chegando a... Na dependência do shopping Tem vários lotos Daqui a pouco você vai ver E aqui na Barra tinha grandes hipermercados Uns fechados Outros abriram É, exatamente E é assim mesmo E o comércio é assim mesmo Flutua bastante É Tem garagem tapada? Nós somos capixaba, pessoal Não estranha não Estranha não Sobre por quê? Tapada Tapada, né? O pessoal fala Pocar No nosso... Porque seria coberta Mas nossa região lá A gente fala Coisa tapada É, por exemplo Como é que eu dou Pocar Como é que você liga Alguma coisa que estoura A gente diz que o negócio Pocou Aí os mineiros Os paulistas Vigarrinos É Cada lugar tem um Não, uma garagem tapada Deu pra pessoal entender Não deu, não? Dá Mas por cada também dá Eles acham graça Porque é diferente Dá pra entender Mas o Pocar Lá tem vários Várias utilidades Essa palavra É Quando uma coisa é bem legal mesmo Nossa Aquilo aí Pocou a boca do balão Isso é direito O sol tá pocando O sol tá de pocar Tudo esse Ele usa essa aí Pocar Aí é muito usado Lá no Espírito Santo Lá, né? Nós estamos no estado do Rio Lá no Espírito Santo Estamos passando por áreas lindas aqui No bairro da Barra No bairro da Barra da Tijuca É muito mato É muita arborização É muita planta Olha que beleza Estamos em direção a São Conrado Vamos aproximar aqui pra você ver a placa São Conrado E Copacabana Vila esquerda Alto da Boa Vista Também Vamos girar a esquerda É que nós queremos ir pra lá Estamos rodando o Rio de Janeiro Para você conhecer Pontos interessantes aqui do Rio Olha aquela pedra lá É o nosso É o Acho que é a pedra da gávea Olha lá Vamos pra frente Abrir o sinal É a pedra é a pedra É A pedra é a escrapar É a pedra É a pedra Encara É o Rodando o Rio de Janeiro, estamos na área da Barra da Tijuca e você está conhecendo aqui as ruas, ali a estalhada Tá na volta aqui, gente, é um momento, acho que tem que pegar a retona, por baixo Viu o placa? Ah, ia ter tempo Rodando o Rio de Janeiro, olha como tem trânsito no Rio de Janeiro, aqui tem trânsito mesmo, né? Cidade grande é assim mesmo, muito carro, muito carro nas pistas e as pistas rodam em velocidade 80, por aí, né? Qual é a velocidade que está agora? 70? A minha aqui está 50, 55, por aí 60, por aí, né? Aham É isso aí, mas o pessoal está andando mais rápido, né? Sim Porque estão passando, a gente vai ficando por aqui, bem acusado Estão ficando por aqui, é o ritmo que a gente gosta de andar, é mais seguro para mim, né? Aham Vai vendo aí o Rio de Janeiro Estão ficando nessa pista, que quem quiser me ultrapassar, tem lago, né? Fica tranquilo Olha aí as mansões nos altos, olha, beleza, ó Vamos entrar em um túnel Pedra da Gávea ali? É Olha as mansões nos altos das pedras, olha lá para cima Que beleza E vamos entrar no túnel Túnel do Joá Ele é bem bonito, né? Bem iluminado, colocaram essas placas brancas aí para clarear bem Ele era bem escuro É Estamos no túnel do Joá Agora ele está bem clarinho É Deu certo a ideia, hein? E aqui o elevado, né? O elevado do Joá Que tem uma mão em cima para quem vai para a Barra E uma mão para quem retorna da Barra Está vendo? Em cima da gente tem uma ponte, vamos dizer assim, né? É, tem duas por cima Exato Em dias ensolarados, você vê aí um azul fenomenal dessa praia Agora está nublado Hoje está nublado, então nós temos essa visão E aí